Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui. Vou trazer dicas para o Brasileirão Série B aí no Rei do Pitaco, esse jogo único entre Cruzeiro e Vasco. Então fica com a gente até o final desse vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, bora lá! E já estamos aí com esse jogaço de bola, né? Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro tentando carimbar a vaga para a Série A aqui, 65 pontos ali, uma distância fenomenal aqui para o segundo colocado, que é o Grêmio que venceu ontem, tá? O Grêmio venceu ontem de 3x0 o esporte. Bahia está ali na quarta colocação com 51 pontos e o Vasco aqui por outro lado está com 48 pontos, né? E precisa também vencer esse jogo aí porque o Londrina vem logo atrás e o próximo duelo do Vasco aí é contra o próprio Londrina. Então imagina se o Londrina vence o seu jogo de sexta-feira e o Vasco perde aqui, então vai ser jogão o próximo jogo, hein? Então bora lá, vamos falar mais um pouquinho desse jogo aqui, olha só, galera. O Grêmio venceu ontem no esporte, o Guarani venceu, o Novo Horizontino se distanciou mais um pouquinho aqui da zona de rebaixamento, está em 15º, né? Então tem esse jogo aí nesta quarta-feira às 21h, lembre-se que o mercado do Repitaco fecha às 20h59, né? Então corre lá, monta o seu time para não perder nada e não ficar fora, hein? Lembre-se que a premiação está a 50 mil reais, então corre, bora jogar, hein? Não deixa de jogar, só ganha quem aposta. Olha só, então vamos falar mais um pouquinho aqui. Cruzeiro e Vasco, a nossa análise estatística aqui, 69% de chance, quase 70% do Cruzeiro fazer um gol, né? Então fica ligado aí nos nomes que eu vou te passar para você estar colocando lá e tentar mitar. 29% de marcar dois gols, né? A chance de SG que está bem boa para o Cruzeiro, principalmente jogando em casa, né? O Cruzeiro é muito forte jogando em casa e a gente tem visto aí como é que é o Vasco. Lembrar que esse confronto é um duelo bem equilibrado, tá? Vantagem aqui no confronto histórico para o Cruzeiro e o Cruzeiro vai jogar em casa. Mas nos últimos duelos aí tem sido mais equilibrado, tá? Um tem ganhado, o outro tem perdido e tem empatado ali. Não tem tido tanta vantagem nem para um nem para outro, né? No primeiro turno o Vasco ganhou em casa, né? Ganhou de 1x0 ali e agora tem o jogo da volta que é o jogo do segundo turno. Chance de vitória do Cruzeiro, 57%, bem alta, né? A chance de ambos marcarem está bem alta. É uma das mais altas aqui entre esses jogos aí, tá? Em todos os jogos da Série B dessa rodada. E tem chance também ali, ó, de marcar pelo menos um gol do Vasco, né? De realmente dar aquela probabilidade de ambos marcarem ali, tá bem legal. Então o Vasco tem chance sim de marcar, né? Por mais que o Vasco não venha bem fora de casa, né? O Vasco tem marcado os seus gols. Lembrar também que o Vasco, né? Nos últimos jogos aí, 10, 10, 11 jogos aí só ganhou dois confrontos aí fora de casa, né? Um contra o próprio Londrina, né? E outro contra o Criciúma. Então o Vasco realmente está ruim fora de casa, né? Um time que não tem conseguido os seus resultados fora de casa. E essa já é uma característica da Série B aqui que eu venho falando há tempos, né? A Série B é a Série B dos mandantes, né? Então os mandantes realmente têm conseguido bons resultados quando jogam no seu mando de campo. Então bora lá pro Rei do Pitaco montar os nossos times. Mas se você quiser ter acesso a esse material estatístico aqui, a times montado e a várias estatísticas e probabilidades e análises aí, entra agora no nosso plano de sócios, primeiro link da descrição, tá? O mensal está R$19,90 e o restante do turno R$39,90. Então vem com a gente, bora lá! E já estamos aqui no nosso aplicativo do Rei do Pitaco de cara nova, galera! Tem muita novidade por aí e eu vou estar passando algumas novidades no próximo vídeo aí que eu vou fazer, tá? Três novidades muito importantes e uma vocês vão se surpreender. Então fica ligado aqui no nosso canal, já se inscreve pra não perder esse conteúdo que eu vou estar mostrando. Tem novidade, um novo Fantasy do Rei do Pitaco tá pintando na área e eu vou te mostrar tudo. A gente tá testando a versão beta, a versão de testes aí. Então vem com a gente, se inscreve no nosso canal porque você vai adorar esse Fantasy aí, tá bom? Então, novidades, banco de reserva, né? Que chegou aí, que vocês viram, né? Tem os scouts detalhados agora, não sei se a maioria viu, né? Mas agora mostra os scouts detalhados ali, minuto por minuto, quando que ele aconteceu. Então isso fica mais legal aí, fica melhor, fica mais transparente, né? A forma como que a gente enxerga aí o game, beleza? Então vocês pediram e o Rei do Pitaco atendeu, tá? Então tudo pra melhorar a experiência aí. Vamos lá, então, montar o nosso time aqui nesse jogo único aí, lembrando que a premiação tá 50 mil reais. Então vem com a gente. Então vamos lá, galera. Eu já tinha montado um time aqui, vou montar outro, né? Tava estudando ali esse jogaço entre Cruzeiro e Vasco, né? Clássico brasileiro aí. Então vamos lá, vamos pegar aqui nossos laterais, vamos colocar os filtros aqui, defesa do Cruzeiro, com certeza. Ali aparece pra gente de lateral Marquinhos, Cipriano, Wesley, Gasolina e Giovanni e Jesus. A gente já vai colocar aqui os mais baratos no nosso time titular, vamos colocar ali o mais caro no banco, né? Vamos colocar aqui os nossos zagueiros. O Cruzeiro joga com a linha de 3, né? Então vamos colocar aqui Eduardo Broca e Oliveira. Vamos mudar a nossa formação tática pro 5-3-2 e vamos colocar ali o Zé Ivaldo também. Aqui no nosso goleiro, galera, dá pra gente montar aquela estratégia ou do nulo, ou do antinegativo, ou então colocar o goleiro do Vasco, galera. Porque o goleiro do Vasco vai trabalhar bastante nesse jogo aí, né? Então pensando nas possibilidades. Já aconteceu isso muito, né? Isso aí é uma estratégia bem viável, de você colocar o goleiro do time da casa aí, né? O time adversário, visitante, pouco atacar e o goleiro ficar com 5 pontos. E o goleiro adversário lá, né? Mesmo tomando gols, pode fazer bastante defesa aí e fazer uma boa pontuação. Então se você quiser montar essa estratégia, o que você pode fazer? Você pode estar colocando aqui o antinegativo, né? E vamos colocar aqui, por exemplo, um goleiro nulo, né? E colocar aqui, por exemplo, o goleiro do Vasco. Então seria uma boa estratégia aí. Caso o goleiro do Vasco negativo, ele não entra ali porque a gente colocou um goleiro nulo. Mas, nesse caso aqui, galera, eu vou fazer o certo. Vou colocar o Rafael Cabral, né? E aí, se caso ele negativo, ele também não entra. Mas assim a gente fecha toda a defesa do Cruzeiro aí. Nosso técnico, vamos colocar o Pesolano aqui. Fechamos assim a nossa defesa, né? Então se você quiser arriscar um pouquinho mais, dá para você mesclar as defesas, né? Porque assim, galera, eu sempre penso, antes de montar os meus times, nos resultados. A gente tenta imaginar os cenários possíveis e prováveis ali na nossa cabeça. Por exemplo, será que esse jogo é o quê? Para a vitória do Cruzeiro, sem perder o SG? Nesse caso aqui, esse time que eu estou montando é para isso. Será que esse jogo aqui é para empate, 0x0? Então dá para você mesclar os defensores dos dois times. Será que é a vitória do Vasco com gols? Com muitos gols ou com poucos gols? Será que é a vitória do Cruzeiro com muitos gols, sem perder o SG? Ou será que é um cenário onde ambos marcam aí, né? Gols. Então, pensando num cenário onde ambos marcam, dá para você mudar ali a sua formação tática. Colocar um 3x4x3, por exemplo, né? É optar por jogadores mais do meio de campo aí, né? Pensar num cenário onde possa sair poucos gols também. Utilizar um atacante só, né? Utilizar mais meias e assim por diante. Então, depende da sua banca, da sua capacidade aí de montar os times. Nesse caso aqui, eu estou montando meu time pensando num cenário onde o Cruzeiro vença o jogo e segura o SG, né? Então, vamos lá. No nosso meio de campo, a gente tem provável aqui Nenê, Felipe Machado, Yuri Lara, Neto Moura, Daniel Júnior, Andrei dos Santos e Marlon Gomes. Ali na dúvida, não tem ninguém, né? O que a gente vai fazer? O Marlon Gomes fez uma ótima pontuação na última rodada. E ele vem bem aí, ele vem até numa média bem legal. E o cara simplesmente fez 9 pontos só desarmando aí com finalização, né? Então, o Marlon vem muito bem aí, né, galera? O Marlon vem muito bem, então é uma ótima opção para você estar colocando também. Andrei dos Santos, eu não preciso falar aqui, né? O cara é mito, né? O cara sempre está pontuando bem. Dificilmente ele negativar e ele mitou na última rodada. E não é a primeira mitada dele aí, ele já mitou várias vezes. Nós temos aí o Yuri Lara também, do Vasco, né? Que mitou também na rodada passada. Vem fazendo ótimas pontuações. O cara está brabo, né? Então, dá para colocar também. Felipe Machado. Felipe Machado aí na última não fez uma boa pontuação, né? Não é um cara que vai entregar a mitada para a gente, mas é um cara regular ali, super regular entre os 6 pontos, 5 pontos ali. Né? Tu Moura. A mesma coisa, um cara bem regular, né? É um cara que é um pouquinho mais inconstante, né? Às vezes dá uma negativada ali. O Daniel Júnior aqui também, que vem muito bem, não negativou. Fez umas pontuações pequenas aí, por exemplo, na última rodada. Eu vou estar optando pelo Daniel Júnior. Vou de Andrei dos Santos. E vou colocar aqui o Júnior e Lara, né? Então, fechamos assim o nosso meio de campo, né? E a gente tem que ter pelo menos um jogador do Vasco ali, que possa pontuar por média básica, né? E esses jogadores têm essa grande capacidade aí. Aqui na frente, eu vou estar optando pelos dois atacantes do Cruzeiro. É, porque a gente está pensando aqui no cenário da vitória do Cruzeiro com o SG. Então, não vou colocar nenhum atacante do Vasco. Né? Se fosse outro cenário aqui, eu colocaria o atacante do Vasco. O Bruno Rodrigues ali, galera, ele está pontuando bem, né? Ele vem em uma boa pegada ali, né? Nos últimos quatro jogos aí, pontuou bem na maioria deles. Deu assistência, fez gol, né? E o Edu aqui também, né? O Edu aqui, no caso, o cara também é brabo. É o cara, o homem gol aí dessa equipe. Então, fechamos assim o nosso time lá no 5-3-2. Aqui no nosso banco, vamos colocar o Ignaldo. Poderia ser o Raniel também. Aqui a gente vai colocar o Marlon Gomes. Fechamos ali a nossa zaga com o Danilo Bosa. Ou poderia ser um zagueiro nulo aí do Cruzeiro também, né? Que é uma ótima estratégia aí para a gente não correr o risco ali de perder algum zagueiro. Caso, por exemplo, o Vasco perca o SG ali. Então, você poderia estar colocando ali um zagueiro do Cruzeiro ali, tá certo? Eu vou colocar aqui, vamos ver aqui. Eu vou colocar o Wagner e o Leonardo. Nem sei se ele vai estar disponível aí. Mas ele poderia atuar ali, por exemplo, poderia colocar ele lá no time titular para ele ser utilizado como uma espécie de antinegativo aí de algum jogador da defesa também, né? Então, vale a pena também fazer isso aí. Mas eu vou colocar aqui no banco para você não correr o risco de você colocar um jogador do Vasco. Você precisar desse jogador do Vasco e esse jogador do Vasco ter pouca pontuação aí porque perdeu o SG. Então, pense nisso também, se é um cenário bem viável de fazer. Então, fechamos assim o nosso time. Finalizamos ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou deixar ele na tela para vocês aí, ó. Tá aí o nosso time. Então, é isso aí, galera. Então, vou estar fazendo um vídeo aí falando sobre as novidades do Rei do Pitaca e o novo banco de reserva, né? O detalhamento de scouts aí também. E sobre o Fantasy Turbo aí, Fantasy que a gente está testando, tá certo? Se você não quiser perder nada desse conteúdo, deixe seu like aí. Se inscreva no nosso canal. Vem com a gente. Bora lá. Tamo junto. Falou, valeu. Até mais, galera.